Na Semana do Meio Ambiente, quando o Teresopolitano aproveita para comemorar e interagir com a natureza, encontramos Francescoli Rodrigues, que venceu uma prova que tem tudo a ver com a Semana do Meio Ambiente. O Exterra, né, Francescoli? Como foi a corrida? O Exterra é feito em plena natureza, como você falou, né? Até coincidência em comemoração ao Meio Ambiente. Uma prova que esse ano foi a melhor edição de todos os anos em relação à logística, público, participantes de outros estados. A gente tinha atleta de São Paulo, Minas, da capital mesmo, e de todos os estados, né? E graças a Deus o Francescoli mais uma vez conseguiu mostrar o valor e como o Teresópolis está no cenário nacional no esporte. Pegamos segundo lugar nas duas provas. Com corridas em trilha, em duas provas no fim de semana, sendo uma de dia e outra à noite, com um pequeno intervalo entre as duas, o Exterra, mais uma vez, foi um desafio e tanto, e um segundo lugar saboroso na localidade de Santa Rita. Francescoli sofreu mais ainda na última prova. Prova difícil porque acontece as duas com menos de 12 horas de pausa uma para a outra. A night run no sábado, às 7h30 e a trial run no domingo, às 9h da manhã. E eu acabei caindo também na prova à noite, na night run. E ainda bem que eu ia bastante, uma distância bem boa em relação ao terceiro lugar. E ele acabou não me oferecendo risco. Com o evento tendo triátil como carro-chefe e a presença de campeões de âmbito nacional, além do duátil, mountain bike e a corrida em trilhas, o trial run e o night run, que teve como destaque o atleta Danilo Fernandes da Seleção Brasileira de Pentátolo Moderno e representante do Brasil em várias competições, Francescoli disputou com a fera palma a palma nas trilhas do X-Terra, apesar de desconhecer totalmente a sua qualificação. Depois que eu fiquei sabendo porque ele veio e disse, pô, você estava muito bem. E eu percebi também que pelo ritmo dele, ele não tinha competido no sábado à noite, entendeu? Porque eu me esforcei muito para conseguir ganhá-lo, mas por ele não ter competido no sábado, ele estava descansado, estava muito cansado, mas é um atleta de alto nível, né? No cenário nacional muito bem colocado, o Pentátolo é uma prova muito difícil e o atleta tem que treinar muito, ele estava muito bem, mas é isso aí. Como eu falei, o Francescoli está muito bem também em relação a representar a Terezópolis no cenário nacional. A gente está muito esperançoso nas competições vindouras que virão aí pela frente. Francescoli aproveitou para agradecer aos seus patrocinadores. E eu queria também mandar um abraço muito especial para o mozazinho com o apoio da Green Day, que está acreditando na gente, a clínica de Pilates Espaço, a pessoa do Márcio Catão com o Terezópolis Shopping, Fábio Dunia Turismo, o pessoal acredita na gente e os resultados estão vindo. Depois de tanto tempo fora do noticiário, Francescoli Rodrigues se anima com as próximas competições, como o Circuito Adidas. E que venham mais competições deste nível para Terezópolis como ex-terra, para mostrarmos a vocação de ecoesporte e ecoturismo da nossa terra.